De volta ao mosteiro, o monge e o executivo falam de liderança e trabalho em equipe. James C. Hunter Depois de obter sucesso fenomenal com o monge e o executivo, James C. Hunter reúne os personagens em um reencontro para aprender novas lições. Neste livro, você verá os antigos princípios da liderança servidora que foram apresentados no retiro anterior, bem como a discussão dos passos necessários para colocar em prática e manter esses princípios em sua vida. Se você precisa examinar como construir uma equipe e uma cultura de alto desempenho, certamente esse será um bom guia. Liderar é servir para obter melhores resultados. O bando dos sete, que inclui a treinadora Cris, a enfermeira Kim, o pastor Lee, a diretora Teresa, o sargento Greg, o professor Simeão e o executivo John, voltam a se encontrar para uma reunião, depois de um período de distância de dois anos do retiro anterior, onde haviam aprendido muito sobre liderança. Mas o que deveria ser motivo de alegria parece ser um gatilho para John. Ele se sentia um fracassado por não ter conseguido colocar em prática, por um longo prazo, os grandes ensinamentos que havia aprendido anos antes. Depois do seu primeiro retiro, ele havia voltado e inspirado, mas não demorou muito para que recaíssem velhos hábitos, que começaram a se acumular, atrasos e erros de produção, grandes perdas, dificuldade em ouvir os outros, principalmente se expressavam ideias diferentes e acúmulo de tensão, irritação e impaciência. Agora, diante de seus colegas de turma, ele sentia medo de ser alvo de uma grande decepção. Simeão, então, convida a todos que voltem a pensar sobre o que é liderança, ao que todos chegam à conclusão que ser líder é sobre ser responsável. Liderar é ter a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum. Em termos simples, liderança é a habilidade de inspirar e influenciar as pessoas para a ação e a excelência. A influência é aquilo que impacta ou afeta a natureza, o desenvolvimento, o estado de alguém ou de alguma coisa. A liderança é a marca deixada nas organizações e nas outras pessoas. E todos deixamos marcas, sejam elas boas ou más. Por isso, é importante se perguntar se você é eficaz e se o seu trabalho como líder tem melhorado a vida de todos ao redor. O líder tem a responsabilidade de servir aos que são confiados aos seus cuidados. Por isso, também é crucial que os líderes de vez em quando se recolham para refletir, avaliar o seu comportamento e se renovar. Liderar é uma habilidade que pode ser aprimorada. Você pode achar que não nasceu para ser um líder, ou, ao contrário, que desde sempre soube como liderar. Mas os líderes nascem prontos ou são criados? A resposta é que liderar é, assim como qualquer outra habilidade, uma questão de aprimoramento. O conceito de habilidade é definido como uma capacidade aprendida ou adquirida. Se a liderança é, de fato, uma habilidade, uma capacidade aprendida ou adquirida, isso significa que ela está ao alcance de todos nós. Vimos que a liderança consiste em inspirar e influenciar a ação das pessoas, e que nós inspiramos e influenciamos os outros quando os servimos. E os servimos quando identificamos e satisfazemos suas necessidades legítimas. Tudo é uma sequência de escolhas pessoais que cada um faz diariamente, e que acabam moldando o caráter individual. Isso significa que liderança está longe de ser algo inato. Se liderança fosse algo com o qual nascêssemos, as crianças seriam muito diferentes do que são na realidade. Para melhorar a sua habilidade de liderança, é importante reservar um tempo para observar as qualidades essenciais dos grandes líderes, como autocontrole, capacidade de ouvir, de assumir responsabilidade, egoísmo, reconhecimento do outro, honestidade e todos os traços de caráter de alto nível. Parece muito difícil reunir esses traços? Calma! Desenvolver habilidades de liderança é como ser um atleta ou um músico. Ninguém nunca aprendeu a nadar ou a tocar piano apenas lendo um livro. O conhecimento tem que ser aplicado e praticado. Isso não significa que você irá se tornar o maior executivo do país no futuro próximo. Mas todos somos capazes de elevar o nosso padrão e melhorar o nosso nível de habilidade. Com conhecimento, prática e persistência, podemos aumentar a nossa eficiência como líderes e fortalecer a marca que deixamos nos outros. Liderar é diferente de gerenciar. Nós gerenciamos coisas, mas lideramos pessoas. Muitos acreditam que liderar e gerenciar são sinônimos, mas não poderiam estar mais equivocados. Para entender isso, pense nas características que a maioria das pessoas associa aos gerentes, aqueles que ditam ordens e exigem obediência. O verdadeiro líder é aquele que está preocupado e sabe liderar com as pessoas. Os líderes inspiram compromisso e excelência. Quem tem a habilidade de liderar, sabe inspirar e influenciar os outros para que eles se comprometam com a missão e com a excelência. O líder que aprendeu a habilidade de conquistar o coração e a mente das pessoas, o seu espírito, sua criatividade e sua excelência, é aquele que alcançou o seu potencial. Os gerentes ou administradores que não adquiriram essa habilidade conseguem obediência e mediocridade. Gerenciamento é sinônimo de planejamento, preparação de orçamento, resolução de problemas, organização, leitura de balanços, adoção de estratégias, táticas e várias outras coisas que fazemos, mas não liderança. Liderança é inspirar e influenciar pessoas para a ação. É preciso engajar as pessoas, fazer com que participem plenamente e entrem no esquema, não só com mãos e pernas, mas com o coração, a mente, a alma e, é claro, contribuindo com sua excelência. A liderança legítima vem da autoridade moral da pessoa e não de seu poder. Liderar pelo poder não é saudável. Se você parar para pensar, o poder está associado a tantas coisas ruins quanto boas. Vilões de cinema são obcecados por poder. E na vida real, alguns políticos também. Então, se há tanto estigma negativo sobre o poder, por que muitos ainda associam liderança a ele? Liderança não tem a ver com o poder. Para liderar outras pessoas com eficiência, você só precisa desenvolver a sua autoridade. Poder e autoridade são bem diferentes. Quero um grande exemplo. Jesus Cristo foi o líder mais influente que já viveu. Independentemente de sua crença ou religião, ninguém influenciou e impactou mais pessoas que Jesus. Nenhuma pessoa pode negar que Jesus influenciou, inspirou e afetou as escolhas de mais indivíduos do que qualquer outro na história humana. Não à toa somos rodeados de exemplos de sua história. Nosso calendário é dividido de acordo com o número de anos decorridos desde o nascimento de Jesus. E muitos países do mundo, inclusive o nosso, têm feriados nacionais baseados em acontecimentos da vida dele. Mas Jesus só alcançou todo esse potencial porque ele não estava preocupado em alcançar poder sobre as pessoas, nem em dominá-las. Ele apenas fez o seu papel de forma que todos o enxergaram com autoridade. Mais de um século atrás, Max Weber, um dos fundadores da sociologia, estabeleceu uma diferença entre poder e autoridade. E essas definições ainda são amplamente usadas. Em linhas gerais, poder é a capacidade que alguém tem por causa de sua posição de forçar ou coagir os outros a cumprirem sua vontade, ainda que eles preferissem não o fazer. Quando o poder é utilizado para dominar, controlar ou manipular as pessoas, sejam elas crianças, empregados, alunos, cônjuges ou clientes, começam a surgir sinais muito ruins. Há momentos em que o líder talvez tenha que recorrer ao poder, mas isso significa que o uso do poder decorreu de um declínio da autoridade pessoal. Se a sua liderança é baseada no poder, talvez você consiga se dar bem por um período, mas com o tempo, começarão a surgir rompimentos nas relações, baixo nível de compromisso, falta de confiança e muitos outros sinais desagradáveis. Liderança envolve treinamento. Todo líder é um grande treinador. Ele é aquele que motiva e desenvolve as pessoas sob sua orientação para que sejam as melhores possíveis e deem o seu melhor, visando o sucesso máximo da equipe. E a arma mais potente de todo treinador é a motivação. É ela que irá fazer com que as pessoas queiram superar as dificuldades que encontrarão ao longo do caminho. Motivar não significa subornar, castigar e manipular as pessoas para que elas façam as coisas do jeito que queremos. Pelo contrário, está bem longe disso. A verdadeira motivação consiste em fazer o gerador interno das pessoas entrar em funcionamento. Então, como fazer esse gerador funcionar nas pessoas? A treinadora Cris explica pela teoria dos três Fs. Fundamentos. Significa estabelecer o padrão, as condutas, as regras e os deveres esperados em casa ou na empresa. O líder deve ter uma clareza cristalina quanto a isso. Feedback. Serve para identificar e comunicar a defasagem entre padrão e desempenho. Quando as pessoas começam a ter um desempenho diferente dos padrões estabelecidos, o líder deve oferecer-lhes um retorno a respeito das defasagens observadas. Especificamente das defasagens entre o padrão estabelecido e o desempenho apresentado. Fricção. Quando há defasagens abaixo do padrão, o líder deve fornecer a fricção necessária para que elas sejam eliminadas. Quando há necessidade de ação corretiva ou de fricção, utilizamos um processo chamado 3Es da disciplina construtiva. Estabelecer a defasagem. Exige que o líder esteja plenamente preparado para mostrar a defasagem de forma clara e não emotiva. Explorar as razões da defasagem. É indispensável que o líder e o subordinado se envolvam ativamente na pesquisa para determinar as razões que geram o problema. Eliminar a defasagem. Um plano de ação que detalhe os comportamentos específicos que devem mudar, as datas e horários das reuniões de acompanhamento e a clara explicitação das consequências se a defasagem não força nada. Seguindo essa conduta, fica mais fácil controlar o desempenho em uma equipe, onde todos estão conscientes do que deve ser feito, enquanto o líder tem um norteador de como agir se algo estiver fora do esperado. Grandes líderes são dotados de muito senso de compromisso. Todos queremos fazer parte de algo especial, mas não podemos nos aprimorar a menos que mudemos. Também é verdade que nem toda mudança é progresso. Como é igualmente verdadeiro que não pode haver progresso sem mudança. Portanto, a questão não é mudar por mudar, mas sim mudar com compromisso, em prol de um objetivo maior. Os grandes líderes conhecidos na história são totalmente comprometidos com duas coisas específicas. Aprimoramento contínuo e excelência. Eles demonstram esse compromisso através de sua própria excelência e de sua disposição permanente de mudar, crescer e se aprimorar. Fazendo isso constantemente, inspiram os outros a crescer e a dar o melhor de si à equipe e à missão. A maioria das pessoas cresce ou se acomoda conforme as expectativas do líder. Quando as expectativas são baixas, as pessoas reagem de acordo com isso. Por isso, todo bom líder tem a obrigação moral de pressionar a equipe e aprimorar-se continuamente em busca de excelência. Esse é o compromisso a ser feito, e é para isso que uma organização busca um líder. São nossos atos cotidianos que deixam transparecer para todos aqueles que lideramos aquilo em que acreditamos de verdade. Nossa personalidade é fixa, mas nosso caráter é flexível e mutável. Todo ser humano é dotado de uma boa noção de bom e mal, certo e errado. A isso chamamos senso moral. Isso não significa que nascemos moralmente bons, porque nosso senso natural de moralidade compete com outros estímulos e ânsias naturais. A diferença entre o estímulo que nos cerca e nossa resposta a esse estímulo é chamada caráter. Caráter pode ser definido como a coragem de fazer o que é certo diante de pressões ou inclinações em contrário, correndo o risco de que pessoas não gostem de nós ou mesmo que fiquem aborrecidas. A parte difícil da vida não é saber qual é a coisa certa a fazer, mas fazê-la, independentemente das pressões externas. Você pode até mesmo achar que existem pessoas com personalidades mais inclinadas a fazerem as coisas certas ou erradas, mas a realidade é que a personalidade e o caráter são coisas bem diferentes. Na psicologia há um consenso de que a personalidade já está estabelecida por volta dos seis anos de idade. Quando usamos rótulos como introvertido e extrovertido, dominante ou passivo, reflexivo ou sensitivo, estamos falando de características que dizem respeito à personalidade, mas não ao caráter. Também é por isso que consideramos um tempo de maturidade humana, que reflete em um senso de maturidade moral, que é a vontade, a decisão, a opção por fazer o que é certo. A principal lição é entender que a liderança se trata de caráter, não de personalidade. Basta olhar para os grandes líderes da história com personalidades muito diferentes. Um treinador como John Wooden comparado a Bobby Knight são muito diferentes. Assim como líderes empresariais como Steve Jobs e Mary Kay, ou militares como os generais Eisenhower e Patton, ou religiosos como Billy Graham e Martin Luther King. Todos tinham personalidades diferentes, mas eram líderes eficazes, cada qual a seu modo. Insta Insights Se você quiser saber como está se saindo como líder, a resposta está nas pessoas que você lidera. Basta observá-las. Pergunte-se sempre, a carreira dos seus empregados será melhor por terem convivido com você? Esse será um ótimo medidor do seu próprio desempenho. Não é preciso ser chefe para liderar. As organizações realmente saudáveis não são dependentes de um único líder. Todos são líderes. O chefe continua exercendo seus deveres e responsabilidades específicas, assim como as outras pessoas da equipe. Mas em um grupo de líderes, todos assumem a responsabilidade individual pelo sucesso do conjunto, influenciando e inspirando os outros a cumprirem seus deveres da melhor maneira possível. Neste livro, você aprendeu que ser um bom líder depende de um grande entendimento sobre as coisas. Na busca pelo aprimoramento, o bando dos sete se questionou e chegou a respostas que os ajudaram a definir cada vez mais e de forma mais específica sobre o que é uma boa liderança. Ao fim, vemos que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum. Com um caráter que inspire confiança e excelência. E não existem atalhos. É preciso colocar em prática. E através dela, você se verá muito mais completo, satisfeito e feliz. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não é preciso ser chefe para liderar. As organizações realmente saudáveis não são dependentes de um único líder. Todos são líderes. O chefe continua exercendo seus deveres e responsabilidades específicas, assim como as outras pessoas da equipe. Mas em um grupo de líderes, todos assumem a responsabilidade individual pelo sucesso do conjunto, influenciando e inspirando os outros a cumprirem seus deveres da melhor maneira possível. Neste livro, você aprendeu que ser um bom líder depende de um grande entendimento sobre as coisas. Na busca pelo aprimoramento, o bando dos sete se questionou e chegou a respostas que os ajudaram a definir cada vez mais e de forma mais específica sobre o que é uma boa liderança. Ao fim, vemos que a liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que trabalhem com entusiasmo por objetivos identificados como voltados para o bem comum, com um caráter que inspire confiança e excelência. E não existem atalhos. É preciso colocar em prática e, através dela, você se verá muito mais completo, satisfeito e feliz.